Buenas amigos, aqui é o Gaúcho da Capital e olha onde eu estou aqui, no túmulo do Vitor Matheus Teixeira. O Teixeirinha, aqui no cemitério da Santa Casa. E inclusive eu fiz um outro vídeo aqui e eu peço aos amigos, eu canto, toco algumas músicas do Teixeirinha na gaita, na sanfona. Que ajudem a divulgar os vídeos aí do Gaúcho da Capital. Eu ficarei muito agradecido. E meus vídeos, minhas músicas aí, que já está tudo no meu canal, Gaúcho da Capital. E eu agradeço a cada amigo aí que dá um apoio, um incentivo para esse canal continuar firme e forte. E eu divulgando o aprendizado do acordeon da nossa música Campeira. Muito obrigado, amigos, por cada um de vocês. E agora eu mostro aqui o túmulo do Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. E agora eu mostro aqui. E agora eu mostro aqui. E agora eu mostro aqui.